Aí geléia, eu quero um álbum customizado com o meu rosto Esse é o Nathan por aí E ele tem todas as figurinhas que eu preciso Pra completar o meu álbum dourado O problema é que ele mora a 200km da minha cidade Então eu caminhei por 50 horas Até a cidade dele e... Tô zoando né, mas com esse cheat aqui Eu consigo gerar um carro pra me ajudar Eita, acho que eu fiz errado Eu só vou tirar a bike e tentar de novo Vou fazer o cheat do carro Direita e esquerda, R1, R1, R1 Esquerda, Triângulo, Triângulo X, Bola, L1, L1 Agora funcionou, vamos entrar no carro Agora eu já tenho o carro E é só dirigir até a cidade do Nathan Ué Ah, senhor geléia, eu fiquei sabendo O que você tá vindo aqui pra casa Pra trocar figurinha comigo Mas ó cara, na verdade eu já completei o meu álbum Seria muito legal se você realizasse o meu sonho De fazer um álbum customizado pra mim Será que você consegue? Eu vou fazer qualquer coisa pra completar esse álbum Capítulo 1 Criando o álbum Então eu tive que voltar pra casa rapidão E criar uma figurinha com a foto do Nathan Pra isso eu baixei uma figurinha normal Baixei uma foto do Nathan Fiz algumas edições e mandei imprimir Tá aqui as figurinhas Agora é só cortar essas figurinhas E tá aqui a primeira figurinha do Nathan Agora é só fazer isso com todas elas Aí eu desmontei o álbum normal E deixei só com a página do Brasil Colei as figurinhas do Nathan e pronto O álbum ficou incrível Eu só quero ver a reação dele Agora sim, eu peguei o carro E dirijo por 3 horas até Florianópolis Pra encontrar o Nathan Capítulo 2 O Encontro Nathan? Enquanto esse portão abria Eu não parava de pensar Que depois de muitos dias Muito trabalho envolvido Muitas figurinhas abertas Eu iria completar o álbum da cola Então você veio pegar minhas figurinhas Né, geleião? Mas, cadê meu álbum? Tá aqui, mano Pode pegar Hum... Mano! Ficou irado! Cara, data de nascimento Tudo certinho Maneiro, né? Mas, cadê as minhas figurinhas Pra eu completar o álbum dourado? Ah, elas tão bem guardadinhas Mas, quem disse que eu precisava Só do álbum customizado? Tá zoando, né? Ó, nesse caderno aqui Tem 5 desafios Vamos ver se você é digno De completar todos Eu te dou as figurinhas Mas, tudo isso? Capítulo 3 Os desafios Tá aí, o que eu faço Com essas bolas, Nathan? Ó, como a gente tá em ritmo de copa Eu quero ver você acertar 3 bolas no travessão Em apenas 10 tentativas Eu já posso tentar? Vai lá Vai ser a primeira já Já vai contar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Uou! De primeira? Que isso? Calma aí que você ainda tem que acertar 2 vezes, Geleia Foi sorte de principiante Mas eu ainda tenho 9 tentativas, né? Vamos ver, vamos ver Segunda tentativa do Geleia, ó Vou colocar essa bola aqui Vamos lá! Vai! Ai, muito perto, velho! 8 tentativas, hein? Eu não vou nem parar, velho Vamos embora Eu tô passando vergonha Foi só a primeira Sorte de principiante Deixar as 3 assim Uma atrás da outra Muito perto, cara! Agora vai! Vai! Eu tenho 5 tentativas Pra acertar 2 bolas no travessão Se não, já era Agora, Geleia! Aprende como se faz, Natazinho Trave vale alguma coisa? Nada! Agora vai! Vem com o Geleão É isso! 2 acertos, vambora! Você só tem mais 3 tentativas É tudo ou nada Travessão é o meu sobrenome Vambora Ó, se você me acertar, acaba o vídeo agora, hein? Go! Já vamos no Geleão, filho! Primeiro desafio concluído com sucesso Eu já vou riscar aqui o primeiro desafio E agora bora pra piscina Que o próximo desafio é lá, né? Quero ver Esse aqui é bem mais difícil No próximo desafio Você vai ter que resolver Esse enigma Em uma mergulhada Você vai precisar disso aqui Pelas figurinhas? É óbvio É, vai demorar um tempinho, né? Enquanto isso eu vou... AAAAAAAA AAAAAAAA Acredito E não é que você conseguiu, Geleinha Mas ó, tem mais 3 desafios E daqui pra frente Eles ficam cada vez mais difíceis Tô sabendo Eu só vou riscar aqui O desafio 2 Já foi concluído E fica frio Que eu dou conta dos outros 3 Agora você tem que me vencer No quem sou eu de youtubers Ótimo Porque nesse jogo eu ganho fácil E aí? Tá preparado, Geleinha? Eu nasci preparado Vambora Pega o youtuber Qual a nossa testa Seria esse aqui Vou pegar um aqui Joaquimpo Joaquimpo Então eu começo O meu youtuber Usa algum acessório na cabeça? Não Então eu vou tirar os youtubers que tem O Lucas tem Renato Garcia Lucas Neto O problema é que sobrou muita gente ainda O meu youtuber tem cabelo escuro? Eu diria que sim Robin Hood Lucas Neto Jojinato E o Pedro Loz O meu youtuber tem algum tipo de barba? Tem sim Isso é interessante Quem não tem barba vai embora Joji, Geleia, Reinaldinho Alguns aqui tem pouquinha barba Mas tem Então tá tranquilo Tá, e agora o meu youtuber tem bigode? Inutilismo Leon Flex tem um pouquinho Iberê E Lucas Clash O meu youtuber tem mais de 10 milhões de inscritos? Não, ele não tem Ô coisa linda Iberê tem 17 Lipão tem 11 Castanhari mais de 20 40 Acho que uns 11 Só 3 youtubers Natanzinho Acho que eu vou ganhar O meu youtuber é gamer? Ah Sim, Natan Agora eu vou ter que ser muito certeiro Porque tá sobrando só 5 pra ele Natan A gente vai no show desse cara hoje? Vai sim Então o meu youtuber é o Lucas Inutilismo, moleque Mais um desafio vencido Pô, eu parei pra pensar agora Como que você tem esse caderno? Ué, eu comprei na loja do Geleia.com Cara, então quer dizer que até o Natan por aí já tem o caderno do Geleia E você ainda não? Se eu ainda estudasse eu não ia querer nenhum caderno além desse Se você também quiser estudar com esse caderno bonitão É só acessar o site lojadogeleia.com É o primeiro link da descrição Próximo desafio tá aqui Pro desafio 4 você tem que girar essa garrafa e fazer ela cair em pé Como? Tipo, assim? Não é tão simples Três vezes seguidas Tá de sacanagem Não, não, não Mete bala Não foi, cara Eu achei que tu era meu amigo Mas tá bom, né? Vai ser mais difícil do que eu pensei É, tem que ser digno pra conseguir aquelas figurinhas Aprende, de segunda Cara, tem que ser forte igual a colmeia Bora? Como diria um grande sábio Aprende com o Geleão Vai lá pro gamer Ai, 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 ai Uma Duas Você quer que eu acerte a terceira? Três Aprende com o Geleão Sem cortes Só falta um desafio Você já venceu o 4 dos 5 desafios Mas agora é o pior de todos Você tem que me vencer no bafo Nossa, eu lembrei agora que ele teve aulas com o Enaldinho O melhor batedor de bafo do mundo E como vai funcionar? Desse jeito Se você errar Já era Vamos ver então Eu viajei 200 quilômetros pra chegar até aqui Eu não posso perder o desafio agora Assim? Eu acho que vai ganhar de mim, né? Cara, isso nunca vai acabar Eu tenho uma sugestão Você sabe bater bafo de palma? Não Então pronto, vai ser uma batalha justa Boa sorte Tá bom Ah, eu virei uma Senhoras e senhores Olhem e aprendam Uma, duas, três Que isso? Eu ganhei Eu ganhei, moleque Uhul Uhul É, senhor Geleia Mandou bem Merecido Ah, elas estavam ali o tempo todo É o meu esconderijo Pô, eu finalmente consegui as figurinhas que faltavam pra completar o meu álbum dourado Agora eu vou colar tudo isso aqui E comento o que eu devo fazer com esse álbum Se inscreve nos nossos canais E tchau, tchau O Geleia sabe que você é muito legal Na moral Você assistiu até o final Uau E aí E aí E aí Obrigado.